Eu voltei aqui com mais uma live no canal do INSS, onde eu trago aqui as últimas notícias sobre o mundo do INSS, da Previdência Social, pra atualizar aí você que é aposentado, pra você que é pensionista, recebe pensão por morte, pra você que tá aguardando o governo federal se pronunciar em relação à antecipação do décimo terceiro salário. Então eu sei que muita gente gostaria que fosse antecipado esse décimo terceiro. Por isso que eu vou trazer aqui algumas possibilidades de antecipação do décimo terceiro salário pra você, tá? Pra fazer sentido aí, você ver que faz sentido você receber antecipadamente. Eu gostaria somente de avisar pra vocês, né, que muita gente, comenta aí pra mim, faria sentido pra você? Te ajudaria se fosse antecipado, se você conseguisse essa grana antecipada do décimo terceiro salário? Comenta aí pra mim. Comenta também se você recebe um salário mínimo ou se você recebe valor acima de um salário mínimo. Porque eu trago informações também aqui pra você, principalmente você que recebe acima de um salário mínimo. Muita gente recebe, gente, acima de um salário mínimo, tá? E acompanha aqui o nosso canal do Alô INSS. E eu vou falar, porque eu vejo que muita gente ficou insatisfeito com o reajuste desse ano que o governo federal trouxe pros aposentados. Apenas 3,71% de reajuste. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Sejam muito bem-vindos aí. Muito obrigada a todos pela audiência, pela companhia aqui nessa tarde, junto com o Alô INSS. Olha só, gente. Como que você visualizou a sua folha de pagamento? O valor tá certinho aí da sua folha? Você verificou o valor no seu extrato de pagamento? O extrato já tá liberado, tá? Eu trago aqui um caso de um aposentado que ele fez o cálculo e ele disse que veio errado o valor que era pra ele receber. Ele falou que tinha que receber um pouquinho a mais. O INSS errou o cálculo e ele tá tendo algum tipo de desconto no benefício, né? E por isso ele teve um valor menor de correção no seu benefício previdenciário. Então, eu vou trazer aqui sobre esse caso, que pode ser o seu também, né? E que vocês acabam perguntando sobre o reajuste nas aposentadorias, principalmente pra aqueles que recebem acima de um salário mínimo, que é quem ficou mais insatisfeito aí com o seu salário, né? Comenta aí, comenta aqui no canal do INSS. Eu tô vendo aqui pessoas falando que pagou pra se aposentar e recebe pro resto da vida só um salário mínimo, né? Hoje a pessoa recebe muito pouco, pagou pra receber pelo menos uns três salários. É, gente, infelizmente acontece muito isso. Mas eu vou falar um pouquinho das reviravoltas, eu vou trazer um pouquinho sobre essa parte dos aposentados pra vocês entenderem melhor, né? Vamos falar da antecipação do 13º em parcela única para os aposentados do INSS em 2024, pagamento. Então, eu vou falar sobre esse assunto. Antes, eu vou só cumprimentar vocês, né? Eu vou falar, claro, da antecipação. Eu vou falar, claro, pra quem ganha um salário mínimo e quem ganha acima de um salário mínimo. Mas eu também quero dar um boa tarde aí pra vocês que estão nos acompanhando. Eu gostaria muito, né, que vocês comentassem qual é o assunto que vocês gostariam que eu trouxesse aqui no canal pra vocês. Porque a gente tá montando a nossa pauta de vídeos. E é sempre um prazer ouvir vocês e conseguir ajudar a esclarecer essas dúvidas com os nossos boletins, tá bom? Então, aproveito também pra reforçar um recado rápido. Quem precisar do empréstimo consignado pode contar com a nossa equipe. O nosso canal possui uma equipe especialista em crédito que vai fazer toda a intermediação bancária gratuita pra você. Então, se você precisa de empréstimo consignado, chama aí a nossa equipe do INSS. O serviço é 100% seguro, tá? Pode confiar 100% online, 100% gratuito. Então, chama, o link tá aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Então, pode chamar, tá bom? Mas vão comentando aí, gente, a antecipação hoje do 13º. Vocês gostariam de estar recebendo esse valor já no próximo mês? Lá pra março, abril, maio, a antecipação do 13º salário? Ano passado foi pago em maio, né, a primeira parcela pra quem aí gostaria. Vão comentando aí quem gostaria, se te ajudaria nesse momento. Porque eu trago aqui algumas possibilidades. E antes de eu falar sobre o 13º, sobre esse abono extra tão aguardado pelos aposentados, eu vou trazer aqui algumas informações, tá? Eu vou falar sobre a margem. Você já comenta aí se você já conseguiu visualizar a sua nova margem de empréstimo consignado. O que você pode estar fazendo aí com essa margem. Você pode estar utilizando ela a seu favor. Você que tá precisando de grana pra agora, pra pagar as contas, né? Então, esse mês de janeiro, fevereiro, são os meses mais difíceis para os brasileiros. Porque vem tudo acumulado. É IPTU, é IPVA, material escolar, aluguel. Aí vem conta de luz, vem medicamento. Vem muita coisa agora pra esses primeiros meses do ano. Então, o aposentado, né, que já não ganha bem, ele fica mais apertado ainda. E tem muita gente que falou que prefere receber o 13º no final do ano. Mas, tem outras pessoas que preferem receber agora. E, tudo isso ajudaria vocês? Ajudaria, claro. Mas, vocês sabem que a nova margem do consignado pode ajudar vocês também. Então, quem precisar do empréstimo, chama a nossa equipe que a gente te ajuda, tá? Você que recebe aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por invalidez, aposentadoria especial. Você que é pensionista, que recebe pensão por morte. Você que recebe algum tipo de auxílio do INSS. Seja por acidente, seja por incapacidade, né, que é o antigo auxílio doença. Ou pensão, já falei, né, já falei pensão. Vocês que são beneficiários. Infelizmente, hoje, só quem é beneficiário recebe o 13º. O BPC Loas, ele não recebe por enquanto, tá? Mas existe possibilidade de vocês terem esse abono ainda esse ano. Mas, por enquanto, o BPC não recebe, tá? E o Governo Federal, ele estuda repassar o 13º também para o BPC. Então, esse ano pode vir aí uma mudança, tá? E falando aqui do 13º salário, vamos falar das possibilidades, tá? Muita gente falou que tiraram o extrato ao entrar no aplicativo ou site do INSS para verificar se veio o aumento e o que está sendo descontado, por que que veio um aumento menor. Gente, então vamos lá. Muitos aposentados, assim como esse que eu trouxe aqui, essa reclamação agora, observou que não teve 3,71 de reajuste. Falou, Ana, nem os 3,71 eu tive. Eu acredito que o INSS errou o meu cálculo. A gente foi olhar, né? Tem alguns casos que está descontando o imposto de renda. Então, essa é uma das possibilidades, tá? Então, se você ultrapassou, você ganha mais que 2 salários mínimos, você tem desconto de imposto de renda, tá? E, às vezes, por causa que você não tinha desconto. Só que aí o seu salário aumentou, por mais que o aumento seja baixo, aumentou o seu salário. Então, às vezes, faltava pouco para você atingir a tabela do imposto de renda. Então, atingiu a tabela, você está tendo desconto, um desconto que antes você não tinha. Então, o primeiro passo é verificar se o desconto que vocês estão tendo, se está tendo algum desconto, é do imposto de renda. Pode ter um desconto de alguma associação, sindicato, né? Tanto que, Ana, eu não me associei a nenhum sindicato, eu não me associei a nenhuma associação. Você pode reclamar, reivindicar esse desconto. Você acessa o meu INSS. Lá tem a opção de bloquear o benefício para descontos, não só de empréstimo, mas também de sindicato. E você avisa o INSS que não foi você que pediu. Você entra em contato com essa associação, com esse sindicato, e fala que você não quer ser associado para eles tirarem o desconto e te ressarcir do que já descontou, tá? Essa é uma modalidade, inclusive, nova, que muita gente nem sabia que dava para bloquear o benefício para a associação de sindicato. Então, se o seu benefício está desbloqueado, a qualquer momento pode entrar um desconto de associação, ainda mais agora que entrou o governo Lula, né? Então, tem que tomar cuidado que, às vezes, se ele assinar, tem que ficar atento. Se você não ficar atento na lei e ele assinar que é autorizado a descontar, né? Ali o sindicato a pagar alguma coisa, vai começar a descontar. Então, fica atento aí que o sindicato está doido para começar a botar desconto na sua folha. E aí, se você não quiser, por enquanto, você consegue aí resolver isso. Do imposto de renda, vocês têm que ver a regra, né? Você ganha acima de dois salários mínimos, tem desconto de imposto de renda. Só que se você tem acima de 65 anos, ou você tem alguma doença grave, isso daí você tem que avisar o INSS para ele não descontar o imposto de renda de você, para ele te dar os descontos conforme a tabela, porque senão ele vai descontar, tá? Sobre outra forma do salário ter vindo menor. Se não é desconto, não está descontando empréstimo, não está descontando sindicato, não está descontando imposto de renda, pode ser o valor do salário que realmente você fez uma conta de 3,71 e não veio. E por que pode não ter vindo? Porque você que ganha acima de um salário mínimo, que teve esse reajuste de 3,71%, tem que ver se você recebeu benefício o ano passado inteiro, ou se você começou a receber o benefício no meio do ano. Porque se você começou a receber no meio do ano, você vai receber metade desse reajuste que seria inteiro. Por quê? Porque você não tem o ano inteiro para receber a inflação do ano inteiro, tá? E é algo que muita gente não se atenta. Então você tem que pegar os 3,71, dividir por 12 e multiplicar pelos meses que você realmente recebeu o benefício do INSS. Infelizmente, quem ganha acima de um salário mínimo são os mais prejudicados, porque essa conta que o governo fez, né, é triste, mas é o que acontece. Então eu quero chamar a sua atenção para você que está precisando aí de grana, né, para você que quer pagar suas contas, você tem a opção aí do empréstimo consignado, tá? Você tem a opção também, gente, de você fazer uma renda extra, você tem outras opções, mas a antecipação do 13º salário ainda não é garantido. O pagamento 13º que está garantido para vocês é a primeira parcela em agosto e a segunda parcela em novembro. Isso é o que está garantido em lei. Isso é o que está acontecendo, tá? Então a gente está aqui para ajudar vocês. É importante vocês saberem, tá bom? O 13º você tem que contar com ele em agosto, você tem que contar com ele em novembro. Se o governo antecipar um pouquinho mais, ótimo, né, porque ele antecipou um pouquinho mais, então vai ajudar vocês já no começo do ano. Mas por enquanto não dá para contar. O que dá para contar é com a nova margem que foi liberada aí no pagamento de vocês. Tem o cartão benefício, que é o cartão reserva de margem consignado, né, o cartão consignado. Você pode utilizar esse cartão se você está sem dinheiro. Hoje você tem a margem, né, que a sua margem vai permitir você pegar um valor, mas você também tem o cartão. E se o seu cartão você quiser, você pode sacar uma parte do valor do seu limite. Então tem a oportunidade de você pegar um cartão de crédito consignado e ter um saque de quase 1.500 reais na mão. Então é como se fosse um empréstimo, você paga menos. Por quê? Porque o desconto que faz você é só até 5% do seu salário, né? Então é bem melhor. Então você, ah, Ana, eu não quero usar os cartões, né? Então você pode pegar a margem do consignado e usar essa margem que ficou disponível, tá? Ou a margem maior, você pega também aí o empréstimo consignado com taxa de juros reduzido. Hoje o empréstimo consignado, ele teve uma redução significativa. É muito diferente do empréstimo pessoal. Então vocês conseguem contratar o empréstimo consignado com taxa de juros de 1,76 ao mês. Então é uma possibilidade, tá? Não fica sofrendo aí devendo as contas que você tá, que vai render os juros que é muito maior do que se você pegasse o empréstimo consignado. E aí você vai ver que não compensa ficar com essa dívida. Tem gente que fala, eu prefiro atrasar minha conta do que pegar o empréstimo consignado. Aí você dança, porque você tá pagando muito mais caro do que se tivesse pego o empréstimo consignado. Tem que fazer conta, gente. Tem que entender a taxa de juros. Se você deixar de pagar essa conta que você precisa pagar, quanto de juros você vai pagar por mês? Ah, é 10%. O consignado é 1,76 ao mês. Olha só, você tá pagando aí cinco vezes menos no consignado do que se você não faz o consignado, tá? Ah, você tá falando pra gente fazer o consignado? Não, gente. Eu tô falando que é uma possibilidade. Uma possibilidade porque muita gente tá falando que tá precisando de grana. Não podemos contar com antecipação ainda porque não é certo que vai sair. Você pode usar o cartão consignado e sacar 70% do valor que fica disponível hoje no cartão consignado, tá? Então, o cartão consignado, se você quiser, você chama a nossa equipe e nossa equipe faz pra você e cai amanhã na sua conta já o dinheiro do saque, tá? Então, você tem essa opção. Ele, o cartão benefício, ele dá aí desconto em farmácia. Às vezes, você compra o seu medicamento. Você sabia que, dependendo se a farmácia tiver convênio com o seguro do cartão benefício, você pode ter desconto naquele medicamento. Então, olha quanta vantagem. A antecipação 13º, a gente tá falando aí que a gente sabe que o 13º salário, ele vai ser pago por enquanto no final do ano. Mas o governo tem possibilidade de antecipar. Mas, enquanto ainda não é certa a antecipação, a gente tem que contar com o que está no Diário Oficial da União. E no Diário Oficial da União é para agosto e novembro. Tudo bem? Então, é isso que eu estou trazendo aí pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu trouxe aí as informações pra que vocês possam ter conhecimento das possibilidades. O 13º, ele pode vir como pode não vir ser antecipado. Se ele vier, o governo tem possibilidade de antecipar pra abril ou antecipar a primeira parcela pra maio, igual foi ano passado. Mas, se ele anunciar, eu acredito que ele vai anunciar no mês que ele vai pagar. O governo não fica anunciando com muita antecedência, não. Mas aí, a gente vai trazendo pra vocês e aí, se tiverem dúvida, vocês vão nos avisando. Tá joia? Então, é isso. Obrigada. Um beijo, se cuide e até logo.